Prarampampam Bem-vindos a mais um vídeo de Dying Light, molecada! E... Toma! Morreu? Morreu titio? Alguma coisa aqui? Nada aqui? Nada aqui? Estamos aqui numa estação de ônibus Tem bastante coisa aqui E isso? E isso? E por que eu não consigo pegar isso aqui? Será que eu tô cheio de coisa? Não Ah, opa! Pego e não sei o que eu peguei Ah, MapQuest É, eu peguei um negócio e nem sei o que eu peguei Ah, não sei, peguei um badego e... É nóis Bem, hoje estamos numa missão de recuperar algumas coisas As baterias dos ônibus E eu tô num... Bem, bem, bem Olha que eu descolei! Nossa, errei tudo Morre aí titio Bem, basicamente eu tenho que pegar as baterias dos ônibus e... É isso aí É... É... Quests É o... Cadê? É... 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 Vou sentar aqui, sai, aqui é meu lugar, sai, aqui é preferencial, aqui é preferencial, sai, 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 aqui é preferencial, aqui é meu banco, sai, parem de ser que nem brasileiros, preferenciais podem sentar aqui, eu sou preferencial. Ai, sai, 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 ai, eu já falei que eu sou preferencial, gente? Ai, 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 não, não, esse bicho de novo não. Eu tenho que sair daqui agora, eu já entendi, vocês não querem que eu sente aqui. Eu já entendi. Bem, de volta ao jogo, dei uma travada ali, mas já estamos de volta. E eu ainda não sei exatamente onde eu pego as baterias dos ônibus. Ei, cara, sabe onde eu pego a bateria? Não? Ok. E os três baterias dos buses estão na main station. É aqui, por acaso? Não, não é aqui. É aqui? Cara, me ajuda, eu estou procurando um. Ele vai me ajudar, entendi. Bem, eu vou me camuflar aqui, galera. Toda hora a trave, velho. Está sendo um pouco difícil, mas... Vamos lá que a gente consegue. Eu vou tentar me camuflar para ficar pelo menos uns... Cinco minutos, à vontade. Aqui nessa bus station. O jogo não indica exatamente quanto a gente pode ficar, mas... Dada a sujeira que o Cranny ficou, eu diria que bastante. É... Vou dar um Q. A coisa do ônibus. Um monte de coisa para lutar aqui nas cibas. Vem aqui, meu. Foco, foco, vai, foco. É... Já, já passa... E... Ah, ah. Quando passar eu não... Esse bicho é fraco, mas ele enche o saco, meu. E vai lá para os cucuias. É aqui. É aqui. É na frente do... É aqui... Tem mas eu não charts. É aqui, é... É aqui... É aqui... Que Abgeordnete... É para comparar pra cristal. Ah, eu tenho que dar lockpick dentro do busão, agora entendi. Vamos abrir, vamos fechar. Ah, aqui. Eu posso carregar as três? Acete, ele é forte. Eu falei que são... Há pouco tempo eu estou meio que a hora livre aqui. Vamos lá, vamos lá. Abre por favor, que eu quero. Mais uma bateria. Falta mais uma. Oh, meu deus. Aqui. Pronto. Três baterias foram pegas. E vamos passar aqui e aproveitar que a gente está do lado. E é de noite. É bem mais divertido jogar de noite, é. Wihi! Vamos usar isso aqui, que aí já fica mais tranquilo. Ai, eu odeio esses bichos. Parem de lagar meu jogo. Eu falei para pararem de lagar meu jogo. Caralho, minha vida. Tá. E agora? Vamos usar isso... Vem. Ainda estou na casa, lá do mano. Ih, lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. 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 Chega aí! Chega aí! É... Cabeça de ar! Cabeça de vinto! Tudo trouxa! Eu tô procurando, procurando, procurando... Não sei exatamente, já fui no topo dos dois prédios e... Seriamente eu não sei exatamente o que o jogo espera da gente aqui. Oh, vou dar um rolé. Ozan, onde você está? Parla comigo! É o Kareem na rádio. Ah, finalmente! O que está acontecendo lá? O que é isso? Eu não sou esses caras, mas eu vou matar eles do mesmo jeito. Ah, vai embora aí, titio. Ah, meu Deus, lucky pick. Um sabre de sacrifício. Meu, lembra muito o Thundercats desse sabre, cara. Thunder, 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 Thundercats! Ah, peraí... Ah, peraí... Ah, peraí... Ah, peraí... O que é o seu status? O que é o seu status? Como é o seu status? Não, 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 não. Agora que eu vi o bagulho! Nossa! Cagada! Mas pelo que entendi, os caras foram atacados. E a gente pegou o rádio deles. O walkie talk deles. A gente vai colar onde está o... 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 Se chama Get to Gabriel Five State. Que é esse complexo. E opa, 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 opa! Normalmente os safes houses desses lugares... É tipo a quadra de esportes deles. Bem interessante até. Vamos ver onde aqui está os... Mano... Quero subir lenço! Iiii! Eee... Cadê... 3. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 8. 10. 7. O apocalipse zumbi não é divertido, mas o apocalipse zumbi não é divertido. Onde será que eles estão? Mas o jogo também... Ah, procura aí nessa porra toda e vê se você acha. Boa sorte. Vamos crescer da forma menos observável possível. Tinha acho que uma pessoa morando aqui, cara. Comentei o meu Agility. Vamos dar um rolê. Vamos ver se a gente acha alguém. O que é que vocês estão aqui? Vamos lá. Não. Deixa eu ir até onde eu marquei o E-Point e ver o que acontece. Fala o que acontece. Ah, e aí? E aí, e aí? E aí? Talvez ter acontecido alguma coisa? Poder falar comigo, talvez? Ah, agora que eu vi, tem um rolê ali. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar, motherfucker. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos brincar um pouquinho de... Vamos brincar um pouquinho de... Dishonored? E tal? Tem alguma coisa pra mexer aqui. Tem alguma coisa pra mexer aqui. Aí. Alguma coisa aqui. Switch. Faz tempo que eu não vi a Switch. É isso? Ah, beleza. Vamos tentar fazer! Ah! Ah! Você perdeu a cabeça, cara? Usando etiquete. Ah! Parece que é um pouco stealth, meu. É fácil ser stealth com uns bichos, mas com gente de verdade nesse jogo é mais complicado, parece. Tem alguma coisa aqui? Household Supplies, eletrônicos e só. Household Supplies eu lembro quando eu trabalhava na Unilever. Foi engraçado. O cara tá olhando aqui? O cara tá olhando aqui? O que ele tá? Peraí galera, vamos resolver isso da forma... É tudo que você tem? E aí, titio? Nossa! A forma mais fácil de resolver qualquer coisa. Vai lá, vai nos tiros e foda-se. Acho que é ali que a gente tem que entrar. Peraí. Tem uma parte aberta aqui. A gente tem que subir pelo elevador que está ali. Aqui. Ali. E aí galera. E aqui? Tem coisa pra cima, mas eu quero dar uma olhadinha aqui. Karim, é o Crane. Coloca seu arma ou você está morto. O que é o seu problema? Isso não preocupa com você. Desculpa, Karim, mas o Errol Asani é minha preocupação. Você trabalha com ele? Você é um foda. Eu era o seu corpo, ok? Depois de tudo se torne, e eles construíram o bairro, nós nos roubamos. Ele se torneu no bairro. Ele se torneu no bairro. Eu o levou para o Randall. O único médico que eu conheço no bairro. E nós cortamos ele. Clean. Foi o único jeito. Ele iria virar se não tivesse feito isso. Mas o cabrinho nunca nos desculpou. Então, nós partimos. Então, por que você está procurando ele agora? Antes de tudo, os autoridades evacuaram todos os grandes 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 grandes. Errol nos disse que havia um chapéu na viajante para nos levar com ele. Então ele se fechou. E com toda a coisa que aconteceu depois disso, nós perdemos o avião. Mas depois de você se torne o transmissão, ouvimos Errol asking for avião. E há alguns dias atrás, alguém respondeu. De fora. Os velhos carriam na avião e eu quero um santo nisso. Agora, o que é o Rice? Ele se importou dessa pessoa? Ah, não sou isso, com licença, eu quero pegar o que tem ali. Sai! Não dá pra matar esse brother? Não dá. Ah, tem uns bagulho pra gente pegar aqui. Vamos pegar, vai. Ah, é um rádio, agora que eu vi. Bem, então vai se fuder aí, titio. Ai! Nossa! Cagada, meu! Vamos dar uma subidinha e ver o que tá pegando. Cadê o herói? É, é um rolê. Bem, eu vou parar aqui um vídeo um pouco pra fazer o caminho até lá e quando chegar no fim eu volto. Bem, chegamos aqui a escola e agora que eu tinha reparado que tem um ABCDE, um abecedário e o mapa... Caraca, agora que eu vi! Tem mapa do mundo! Bem, vamos falar aqui com os Twins. Auditor Twins. Os irmãos aí são chatos! Chatos pra dedé esses caras aí, titio! Os irmãos aí são chatos! Chatos pra dedé esses caras aí, titio! Os irmãos aí são chatos! Você encontrou eles? Sim, eu encontrei. Karim's take on losing your leg was a bit different than yours. Então, você falou com ele. Edward was right. You don't talk too much. You should leave the talking to people like me and I'll leave the killing to people like you. However, Karim was my bodyguard. He allowed me to get beaten, but I don't really blame him for that. Hey, he saved your life. By hacking off my leg? The morning I was bitten was the same day they began dropping suppressants. You understand? I told him the antisem drops would begin within hours. All they had to do was wait. Instead, he listened to that idiot doctor of his and Karim held me down as the butcher chopped off my leg. Now he thinks I should fly him out of here. Well, I told him that's not gonna happen. You should have killed him. How about you leave the killing to people like me, huh? Quite right. I can get you out of here, Crane. Maybe I like it here. More likely you've made your own arrangements. Well, they won't work. You've been bitten. I can see it in your eyes. You'll never get past the NCUR quarantine. Past what? You see? You have no idea what's going on in the real world. Whoever you think you know they're not political and that's the only thing that's going to work now. You don't believe me? Then think of it as an ace up your sleeve. A backup plan. In case you haven't noticed, things don't always work out the way they're supposed to in this town. If I'm interested, what happens next? Two things. The first is we need to paint some markers on the rooftop. There's no paint around here, so you'll have to go out and find some. And the second thing is... Well, let's just say you'll be leaving here in a better way than when you arrived. Now, go find some paint. There's a construction site nearby. You should look there. You should look there. I'll go look there. The construction site is already done. How did you teach me? I got the whole mission for the kid? That's right. I'll be a little bit outside. No, no, no. No, no, no. In the middle of it's not that you're running. Aqui na safe zone já tem um... Oh, estátua. Legal. Ahn... Que louco! Achei um binóculo! Haha! Notei uma quest aqui sem querer. Cadê? Não? Não... Binoculars. Que suave. Ah, que suave, suave. Não sei, cara. Quer vender alguma coisa pra mim? Bom... Meu negócio é 481 de dano. Tem um negócio aqui que dá... 282... Ah, é parecido. Espera mais um pouco antes de comprar coisas novas. Hum... Um paint eu já achei. Falando em pinturas, lembrei agora do Infamous Second Son. Acho que um dos primeiros exclusivos pro Playstation. Que é, na realidade, um jogo bem legal, bem interessante, cheio de aventura. Mas que levanta também o assunto em relação aos exclusivos que temos até agora no Playstation. Eu tenho Playstation. Foi uma aquisição interessante até agora. Eu não vou... Negar. Porém... Cadê os exclusivos tão prometidos? A gente vai ficar só na expectativa, por enquanto. Aqui, achei outro time. Eu não estou só na expectativa, enquanto a gente vê uns jogos indies. Jogo multi-plataforma... Jogo que, assim... Whatever, sabe? Até que tenha alguns jogos interessantes, mas... O que realmente interessa, que são os exclusivos, até agora... Não vimos nada, né? Então... Fica aí... O... A esperança. Temos... Para esse ano, acho que Street Fighter 5. Talvez para o ano que vem. O que vai ser exclusivo. Fica legal, né? Um jogo de luta. Um jogo de luta. De franquia grande. Da Capcom. Para... Atualmente para o Playstation. E... Tem o Bloodborne. Que... Tenho ainda esperança em relação ao Bloodborne. O Bloodborne vai ser um exclusivo bem interessante. Pelo menos, deve ter o... O Unshutter de 4. O Tugamonti. E aí sim, a gente vai... Normalmente ver um pouquinho do... De uma franquia de boa qualidade. Ai, achei a terceira tinta. E por enquanto é isso. Jogos que interessam a gente não achou. Ainda não estão vindo e... Isso é meio que ruim. Por enquanto para o Playstation. Que saiu na frente nessa disputa, oferecendo mais coisa. Do que o Xbox. Mas é que até agora não pôde cumprir, né? E é... Quem sabe esse ano. Alguma coisa bem interessante. Quem realmente está liderando os exclusivos até agora é Nintendo, né? Todo mundo, ah, eu isso e eu aquilo. E a gente, tipo... Os melhores consoles de geração. E que não deram nenhum retorno ainda. E aí, como é que eu pinto agora? E aí, como é que eu pinto agora? Ah. Ah, agora que eu vi. Tem as letras marcadas. Help. Help. Grrr. Grrr. E aí, E aí. E aí. E aí, E aí. Acompanhol. Bom, agora há uma última coisa. Há um baguio e um louco no segundo pão. Eu gostaria que você trouxe para mim. Se você provavelmente abrir, não há problema em tentar escutar o fato que há 24.7 milhões dentro de it. Uma-dia é o seu, se você puderá-lo voltar. Por que não é o Edward? Há muito muitos bichos lá. Eu não posso riscá-lo. Nós seríamos completamente defensores. E esse dinheiro é o seu? Muita das depósitores do banco não são mais humanos. Estilando de eles não é um crime. Por que você nunca se levou o boleto de um bichão que você tem morto? Ok, eu vou recuperar o baguio, mas não há o evac até que eu digo isso. Quando eu trouxe o dinheiro, eu vou levar o radio. Isso é inacreditável. Sim, mas você vai acertar isso de qualquer forma, porque você não tem escolha. Você é pior do que Kareem. Muito bem. Eu aceito seus termos. Ai, meu Deus. Ah, eu já sei onde ele quer que a gente entra. 24 milhões de dólares. Pô, eu aceito a titio. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha essa grana toda. Vamos lá. Não entendi. O que tem em cima? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é essa grana, mano? Achamos a Triforce do Zelda titio! Que legal! A cara enganou a gente! A cara enganou a gente! A gente abre o último armário, e do nada a gente começa a ouvir o barulho de helicóptero e ele fala que estão indo embora, se fode aí titio! O que é isso? Não! Ah! O velho fodeu a gente demais! Parece que ele usou esses vinte e tantos milhões pra gente ir atrás, como um bobo, né? E na realidade não tinha nenhuma grana! É tipo... É lógico que não ia ter nenhuma grana! Ah! Aqui! Vamos pelo menos ver o que ele deixou! Melhor do que ficar tipo... se lamentando! Não tem ganhado vinte e cinco milhões de dólares! Ai ai! Nossa! Ainda tá de noite! Tô chovendo! Olha o frame drop! Tô chovendo! Tô chovendo! Tô chovendo! Tô chovendo! Hã? Olá, Crane! Como foi seu dia, Ben? Eu pensava que tínhamos uma compreensão... Eu acho que nós temos uma compreensão melhor agora, mas se você quiser me atirar... Uma vez, talvez... Ele deixou você algumas coisas. Eu estava indo para ele, mas eu pensei... Não, cranes earnedem. Deixem ele. Você está quase bem, Kareem. Quase. Até o próximo dia. Boa sorte, Kareem. Exatamente. E até... Fiquei um negócio também. Vou colocar um Kutukuri. O que é isso? Uns bichos atrás de mim. Pera, vamos te fuder aí. Estou pegando meus loots. Parece que é isso aí. Bem, o vídeo fica por aqui. Deixe um like, compartilhe o vídeo, favorite e se inscreva no canal que sempre me ajuda muito. Boobu da Deus e até o próximo grande espetáculo de Dying Light de Lewis Morendo. Tchau, tchau.